O Brasil, minha gente, deu um salto no ranking global de liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras. É uma melhora que foi atribuída pela organização à troca do governo. Vamos ver na reportagem do Américo Martins. O Brasil subiu 18 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa. O índice é divulgado anualmente pela ONG Repórteres Sem Fronteiras e mede as ameaças contra jornalistas em 180 países. O principal motivo do salto brasileiro foi a derrota nas eleições do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo os repórteres Sem Fronteira, o mandato presidencial de Bolsonaro foi marcado por extrema hostilidade aos jornalistas. O uso sistemático de notícias falsas por atores políticos, propagandas enganosas e a violência digital e física contra jornalistas continuam sendo os grandes problemas para a imprensa. O Brasil foi o país que mais ganhou posições no ranking deste ano, mas a situação da liberdade de imprensa nacional continua sendo considerada problemática. A ONG usa cinco indicadores para definir o ranking. Contexto político, marco legal, contexto econômico, contexto sociocultural e segurança para os jornalistas. Ela também classifica a situação da liberdade de imprensa no mundo em cinco categorias. Boa, satisfatória, problemática, difícil e muito séria. Apenas oito países têm uma situação boa no quesito. A campeã de liberdade de imprensa é a Noruega, situação que se repete há sete anos. Os piores, sem nenhuma surpresa, são Irã, Vietnã, China e, claro, a Coreia do Norte. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil.